Altino Maldazi afirma que Fred Ossias é um palaço. Guizeramo xebre o silêncio e responde os críticos. Claudio Ismael anuncia o nascimento da sua primeira filha. Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. O comentador de televisão Altino Maldazi reagiu ao comentário de Fred Ossias após o mesmo ter citado que lua Rafael por ter certa dívida com pedreiros. Em sua reação, Altino Maldazi deixou ficar o seguinte. Para mim, Fred Ossias nunca deixou de ser palaço. Apenas parou de se pintar. É que não vês o sentido em alguém abrir uma televisão e um canal para dizer que um cantor está de ver pedreiros. A não ser que queira iniciar uma campanha para o ajudar. Afirmou e avançou. As pessoas vão a Gabriel Júnior, mestre de Fred Ossias, para contar seus problemas e receber ajuda. As mesmas pessoas escondem seus problemas do discípulo com medo de serem estendidas. Relatou e avançou. Abaixa fofoca na televisão. Fofoca não é entretenimento. É destruição de personalidade. Rematou o Altino Maldazi. Guizer Ramos quebra o silêncio e responde os críticos. No meio de tanta polêmica nas redes sociais, o influencer moçambicano Guizer Ramos decidiu responder tudo e todos com a seguinte mensagem publicada no seu perfil oficial do Facebook. Eu sou mau. Falem o que quiserem. Mas sou mau. Saí do meu país. Estou no outro. E continuo mau. E cada vez mais a crescer. Não é arrogância. É mesmo a verdade. Rematou o Guizer Ramos. Importa que realçar que recentemente Guizer Ramos respondeu brutalmente o internauta após o mesmo ter questionado por que ele ter saído de Moçambique. Sem dom de piedade, Guizer Ramos respondeu o seguinte. Saí de Moçambique por causa de pessoas arrogantes como tu. O cantor e compositor moçambicano Claudio Ismael anunciou o nascimento da sua primeira fila com a Shirley nesta quarta-feira através das suas redes sociais. Claudio Ismael deixou ficar o seguinte. Muito obrigado a todos vocês. Eu sou tão sortudo por ser quem eu sou. Está rodeado de tanto amor e muito mais. Agora, só quero dizer que o cachê vai aumentar. Vou trocar as garrafas por leite e fraldas. Muito obrigado família. Rematou o King Melody. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões para quem ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e deixe seu like.